Dizem que as mulheres se querem prendadas Frágeis e discretas, meio enviesadas Falas indiretas, quase imaculadas Ágeis e arrumadas, de peito bem feito Sensatas coradas, mexidas no leito Com luzes apagadas, perto do perfeito Conto de falas Desfalho, o mal me quer Você quer a mulher Que não faça nada do que lhe disser Você tem uma mulher que fuma português suave Que bebe água lisa só ao sair da cave E quando está na sua, anula a gaçua E deita fora a chave Porque você é um português suave Gosta de quem nega De quem só se entrega Ao fim da muito entrada E depois o relega Para o porão da nave Desfalho, o mal me quer Você quer a mulher Que não faça nada do que lhe disser Desfalho, o mal me quer Você quer a mulher Que não faça nada do que lhe disser Que não faça nada do que lhe disser Dizem que as mulheres Se querem fogosas Ternas e ousadas Loucas e picantes Mas nunca como esposas Sempre como amantes Você devia crê-las Só inquietantes Sem poder prevê-las Porque você é Um português suave Se forem iguais assim É um caso muito grave Desfalho, o mal me quer Você quer a mulher Que lhe faça aquilo Que você nem sonha a querer Desfalho, o mal me quer Desfalho, o mal me quer Você quer a mulher Que lhe faça aquilo Que você nem sonha a querer Que você nem sonha a querer Que você nem sonha a querer E aí Se inscreva no canal